E hoje nós vamos conhecer um pouco o trabalho realizado pelos internos da colônia penal aqui de Três Lagoas. Esses internos ganharam o direito de trabalhar pelo bom comportamento. A reportagem é do Israel Espíndola. Atualmente são 144 internos que cumprem pena na colônia penal industrial Paracelso de Lima Vieira Jesus. Homens que ganharam o direito de pagar pela pena no regime semiaberto por bom comportamento. Destes, 100 realizam trabalhos externos e outros realizam trabalho dentro do estabelecimento penal de segurança mínima. Como explica o diretor José Antônio Salles. Então, esses internos, como é que é colônia penal industrial, eles só saem aqueles que têm o trabalho. Só aqueles que têm o trabalho externo. E hoje nós temos dez convênios, um na prefeitura com a universidade, dois públicos e os outros oito são empresas privadas. Tem trabalho, sim. E tem também os trabalhos internos, que a gente também tem cozinha, alimentação deles são feitos por seis internos também. E são remunerados também, ganham a remissão. A cada três dias trabalhados, eles ganham um de remissão. O regime semiaberto é a condenação de privação de liberdade a quem cometeu algum crime e tenha sido sentenciado há mais de quatro anos e menos que oito anos de reclusão. E que seja um indivíduo de réu primário. Também destinado àqueles que estavam no regime fechado e tiveram bom comportamento. Os internos do semiaberto geralmente são aqueles que foram progredidos do regime fechado, que cumpriram um sexto, um terço, dois terços, um quarto da pena e estão no direito de progressão de regime, conforme a lei de execução penal. E também aqueles que são condenados em semiaberto, podem estar respondendo em liberdade e são condenados a uma sentença em semiaberto. Aí vem pra cá. Os serviços realizados pelos internos vão desde serviços gerais até pedreiro. A cada três dias trabalhados é um dia reduzido na pena. No regime semiaberto, o condenado cumpre a pena em colônia industrial, podendo sair para trabalhar durante o período diurno e retornando à prisão no período noturno. O trabalho ajuda esses internos a manter a família e também na ressocialização. É o que acontece com o Edmar. Ele foi preso com meia tonelada de maconha e hoje realiza trabalhos como pintor. Fui meus dois anos e meio, ganhei meu semiaberto. Agora estou aqui trampando, ganhei meu benefício. Estou remendo minha pena, ganhando meu dinheirinho, meu salário, ajudando minha família. Mas nem todos têm esses pensamentos e muitos ainda cometem os erros que acabam regredindo para o regime fechado. O maior problema enfrentado na colônia é a droga. Assim que o interno retorna para a colônia, ele passa pelo scanner. E se estiver portando celular, drogas ou qualquer objeto que não esteja autorizado, ele é penalizado. Então, a gente sempre tem brigas. Geralmente, não temos aqui. Foi inaugurado em 2011. Eu estou na direção há quase oito anos e brigas praticamente não existem. Aí, o que acontece? Ele foi progredido de regime, né? Através da lei de execução penal. Então, se ele cometeu esse ato, se ele foi pego com drogas, com celular, aí o que acontece? Ele vai ser regredido por regime fechado. A gente comunica, coloca em cela disciplinar e ele vai responder o procedimento disciplinar e, geralmente, o juiz expede o mandado de prisão para regressão, né? Trabalhos que ajudam na ressocialização e implicam no amparo ao preso em todos os atributos necessários, não só para a própria manutenção, como também a de sua família. Imprescindíveis à educação, o trabalho, a saúde, entre outros aspectos que busquem erguer o grau de capacitação do indivíduo para enfrentar a realidade. Como aconteceu com o Edmar, hoje ele se diz preparado para voltar à sociedade e levar uma vida longe do tráfico de drogas. O senhor chegou a se arrepender de ter feito esse tráfico de drogas? Eu me arrependo muito, hein? Sofro muito por não estar do lado da minha filha, da minha mãe, né? A pessoa que mais gosta de mim, que me ajuda. É um momento de fraqueza, de loucura e tomou uma decisão errada na vida da gente, né? Sr. Edmar, esses três anos que o senhor esteve cumprindo aí essa pena, o senhor acredita nessa ressocialização? O senhor trabalhando, estando pronto para voltar para a sociedade e não cair mais no tráfico de drogas? Eu acredito sim. A gente tem que partir da gente também, né? Porque senão nunca vai dar certo na vida da gente. A gente tem que querer uma mudança para a gente, ter família, né? Tem que ter objetivo na vida, tem profissão, né? Trabalha por conta própria.